Em 8 de novembro de 1799, perante os espectadores, começam a arrastar dos ferros e a grossa corda interrompe a respiração dos líderes da Revolta dos Afaiates. Alguns diriam que foi um espetáculo, tão cativante quanto as mortíferas performances do Coliseu. Outros sentem corroeiro e epitélio, com a repressão e injustiça ali presentes. Todos os aspectos que fazem de Salvador uma linda cidade desaparecem, nem mesmo o sol mais intenso poderia iluminar aquela escuridão. No lago da Palma, compondo sua atmosfera, estava aquele homem mexido em molambos, e que de tão pequeno parecia um anão. Não poderia dele fazer uma biografia, pois, como vivia o ralento da sociedade, nem mais nome de nascença possuía. Atendia por ceguinho da Palma, porque sim, era cego. Ouvia-se por entre as paredes das construções heteropolitanas que a senhora da Palma o concedeu tal situação. Diziam que por insultos ou desrespeito, era esta sua punição. Mendigo e certamente desprezado, morava em um antigo estábulo com outros indivíduos pela sociedade, semelhantemente menosprezados. Todavia, se considera a casa o local onde a hora mais se passa. A entrada da igreja do Largo da Palma se fazia morada. E lá, sentado, quieto, com a mão estendida e à mercê da disponibilidade do próximo, buscava seu sustento. Isso quando não saía pedindo pelas portas, com sua voz quase sumida. Tenho fome. O ceguinho sentia que o Largo da Palma estava diferente. Ele sabia que talvez por uma humanização dada pela personificação, inerente a seu olhar subjetivo, Largo que ama, sofre e acompanha a vida daqueles que o transita. Estava naquele momento, atormentado. O aviso veio ainda de madrugada, quando o guarda de nome João Manco proferiu. Hoje é o dia. O dia dos enforcados. Enforcar. Matar alguém ou a si mesmo por estrangulação, suspendendo pelo pescoço, por meio de corda pendente de forca, ou qualquer lugar alto. Quem iriam matar e por que o fariam? O dia chegava claro, e ainda que não pudesse enxergar, sentia o poder luminoso do sol nas pálpebras. Poderia ser mais um dia, porém, as agonias e aflições ao segui-la a Palma não davam sossego. O pobre homem pobre buscava respostas para as diversas perguntas. Estava mexido, inevitavelmente curioso para ouvir ao que brevemente aconteceria no campo da piedade. Analisava também que as pessoas ao mesmo tempo que pareciam ansiosas para o idioma do espetáculo, temiam o mal. Será que receavam um dia ter sua respiração dolorosamente interrompida para que o Estado no final permanecesse consolidado? Manoel, Manoel, Lucas, da ordem imperial, o governo local encontrou no enforcamento, em praça pública, uma maneira de silenciar este movimento. Os baianos se moviam em bando, eram pássaros que ao invés de migrar de um extremão ou outro, partiam de todos os campos, seja da rua das Verônicas ou da estrada das boiadas. Pareciam uma festa, falava-se alto, as pessoas se enfeitavam, usando casacas ou coloridos vestidos domingueiros. Escravos apareciam trazendo em seus tabuleiros doces e frutas. A euforia marcava o local. Em meio a tanta parafernália, sob o sol que fazia gotas da testa escorrer, visualizava-se novamente o ceguinho da palma, e dessa vez, acompanhado de seu amigo, guia e narrador, Valentim. Valentim, mulato e pequeno negociante, tinha múltiplas ponderações em sua mente. Pensar que ele poderia ser um quinto enforcado, já que foi convocado para participar do levantamento, provocava nele um tímido alívio. Não mais acentuado do que o luto, notar que apenas as classes de pobres, negros e mestiços eram as castigadas com a lancina antilebitina, enquanto os mais privilegiados eram absolvidos ou afastados, eu não via nele uma sensação desesperada de angústia, o martírio. Para ele, a forca era como uma distinta árvore, sem galhos e sem folhas. Nela não se daria vida, mas a tiraria de suas vítimas, concedendo-lhes um último suspiro. E para isso, não seria necessário retirar sua sede, não haveria derramamento de sangue. Ver seria somente a silhueta dos corpos suspensos. O Valentim seguiu da palma, sentados na grama a esperar. O ceguinho não via, no entanto ouvia. O borbolinho, os grilhões distantes, os vendedores, os bizar dos soldados, a chibata, grilhões, bizar, mais conversas, chibatas, insegurança, botas de suor, eminência da morte, humor, grilhões mais perto, euforia, lamentação, lágrimas secas, pele marcada, o atrito das cordas, o corpo, a corda, suspiros densos. Lá se vai Manuel, rapidamente após, Lucas, em seguida, Luiz e João. O aperto trêmulo que Valentim fazia no braço do ceguinho, não o conferia a companhia. Ele se sentia vazio, e a sensação de solidão o preenchia. Seu sangue ardia, e seu coração testava a calefação, queimava intensamente com o conflito entre fogo e gelo. Valentim, que costumava ter o tom de voz firme e alto, agora não conseguia encher o peito suficientemente, para liberar um som sequer. Assim, desprendeu-se do ceguinho, e perdeu-se na multidão, sem ao menos se despedir. Apalpando o chão com seu porrete, e almejando seu lugar na porta da igreja, o cego retornou a passos curtos, para o largo da palma. Ao sentir a maciez da grama, e a aspereza das pedras, percebeu que estava onde deveria estar. Tinha o pensamento nos enforcados, imaginando que agora, já estariam sendo decapitados, para ter seu corpo exposto, até que se tornem impregnados de cálcio. A este ponto é questionável, o que os olhos não veem, o coração não sente? O ceguinho entra em desconsolação, e sofre internamente. Tudo o que ele ouve, é absorvido e transformado, em pesar profundo e consternação. Então, não. Mesmo não vendo, o coração sente, e o dele sentiu bastante, até que pudessem, pequenos grãos se desfazer. Entretanto, sua amargura seria ainda mais acre, se assistisse a pena de morte com os olhos. Desta maneira, pela primeira vez, o ceguinho pôs-se de joelho de aqui a igreja, e agradeceu a senhora da palma, por ter ficado cego. Mas será que o cego, é realmente este pequeno homem, que pede sustento pelas portas? Ou é na verdade, todos aqueles que estão sobre um coma consciente, que se cegam para não perder privilégios, ignorando todas as atitudes opressoras, das organizações superiores? e aí, e aí,